Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha A situação complicou pra Neymar mano Ele vai ser banco no Paris Saint Germain próxima temporada Que história é essa? Quer saber mais? Vamos pro vídeo A situação de Neymar tá ficando cada dia mais complicada no Paris Saint Germain mano Com essas notícias aí dos jornais franceses né Que cravam a sua saída do clube parisiense Que o Paris Saint Germain já colocou até preço pra vendê-lo né Então se nenhum clube pagar o que o PSG quer e Neymar ficar no Paris Saint Germain Ele deve ser banco mano Porque Lewandowski de 33 anos de idade né Está de saída do bairro de Munique e já começa a ganhar força para reforçar o PSG nessa temporada O novo diretor esportivo do Paris Saint Germain, Luiz Campos Entende que é necessário a chegada de um novo centroavante Para não evitar a dependência de Mbappé como centroavante Já que a posição de origem do francês é atuar pelas pontas Então isso deve estar dando muito problema no Paris Saint Germain Eu acho que o Neymar não aceitaria ser banco mano Então isso deve dar um problema danado né As informações que colocam agora Lewandowski no PSG é do jornal francês L'Equipe né E que pra ele mano entrar no time o Neymar teria que pegar banco né Ele perderia a vaga de titular mano E aí o que vocês acham? Será? Deixe a opinião de vocês nos comentários beleza Com o Mbappé mano não pega banco de jeito nenhum Ele é praticamente intocável Depois que renovou o contrato e o Messi também E aí E aí E aí